O quanto o jogador de CS recebe por mês, o quanto o CS recebe eu não sei né, o jogador de CS recebe mano, eu recebo 4 CS Pessoal, salve rapaziada, eu vou usar um flash aqui tá ligado, rapaziada queria pedir um favor de coração pra vocês mano, um projeto novo aí que eu criei então vou mostrar aqui pra vocês Então rapaziada, eu tô com um canal novo aqui tá ligado, um canal de gameplay, eu já postei vídeo de CS, de PUBG, Metano Fenix mano, uns vídeos de GTA aqui que eu tô fazendo hoje em dia que é tipo dando fuga os bagulho, já tá com 3k, 4k de visualizações tá ligado Mano, um bagulho de coração pra vocês rapaziada, se você curte o vídeo do fábrica eu tenho certeza que você vai curtir o vídeo daqui que é que eu sou mais sei lá, doente nos vídeos, sei lá, tá ligado Então mano, sério, favor de coração tá ligado, vem nesse canal aqui, se inscreve aqui mano, rapaziada, nesse vídeo aqui tá rolando um sorteio dessa Alp aqui mano, Azimov aqui tá ligado Aquela Battle Scarlet, tá ligado, mas tá bonitinha mano E mano, pra você participar é fácil velho, é só você vir aqui no vídeo, deixar o like Mano, tem que se inscrever no canal velho, se inscrever no canal é tipo, é o que mais importa, tá ligado Rapaziada, tu vai comentar, vim pelo fábrica mano, é só fazer isso, vim comentar, vim pelo fábrica, se inscrever no canal, deixar o like Mano, é só fazer isso que você vai tá participando do sorteio dessa Alp aqui, demorou? E rapaziada, é sério mano, por favor ajuda eu, que eu vou tá dando meu máximo pra trazer uns conteúdos da hora pra vocês nesse canal aqui E mano, se você curta o fábrica cara, eu tenho certeza que você vai curtir esses vídeos aqui desse canal Então mano, se inscreve lá, me ajuda lá, então é esse rapaziada, bora ouvira aí, bora ouvir aí Fábio ouvir rapaziada, bora ouvir aí, tá ligado Ah não, cupom não, cupom só pega o nego mongol, não, não Olha o showtime aqui olha Showtime Coco Vocês não viram o showtime não? Não viram o showtime? Eu mostro pra vocês Olha o showtime tá aqui dentro Olha o showtime aqui Showtime tá aqui dentro esse pedaço de bosta é show time pedaço de bosta do caralho os caras estão confiando muito em mim, mas por que será? esse pai é por isso eu estou com a porta, vamos aqui juntos, rápido pai é por isso não sei talvez flanque eu estou com ele eu entendo com ele o fnx vai te pegar, será? será que você vai pegar a lin? oh lin, você espera o seu time eu quero spankar o seu time não por nada não, é por que mano sou bom pra caralho estou com a jungle estou com a jungle wow a jungle oh meu Deus não 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 Como você está, mano? Estou bem, irmão. Estou bem. Recuperando aí praticamente 100% daqui a pouco. 10 barra 10. Minha mina é assim mesmo. Eu estou parecido. É. Você está parecendo a pele e o negro já está demais. É bom namorar uma mulher gostosa. Namorar uma mulher feia. Deve ser ruim, irmão. Por exemplo, eu sou feia, mas namorar uma mulher bonita e gostosa. Você acha que eu estou mal? Eu não estou mal, irmão. Agora, você que estava falando aí atrás que eu tenho cara de pedreiro, que com certeza você deve ter também, irmão. Eu duvido muito que o seu namorado seja bonito igual a minha, velho. Aí você vai ver quem está melhor na fita. Eu não é. Eu sou muito. Mas é isso aí mesmo, velho. Tem... Eu vou explicar para você. Tem dois tipos de pessoas nesse mundo. Dois. Tem as pessoas que mandam 10 barra 10 no chat. Que são alguns de vocês. E tem quem come. 10 barra 10 sou eu. Você acha que o Cold jogaria na face? Cara, eu não sei para onde o Cold vai, velho. Também não me importa para onde ele vai, não. Porque o Cold não vai poder jogar. Não, poder jogar ele pode. Mas como ele não quer mais estar no time, não faz sentido jogar com um cara que não... Não faz sentido, né, mano? O cara não quer estar aqui, não tem que estar aqui, mano. O quanto do jogador de CS recebi por mês? O quanto do CS recebi eu não sei, irmão. O jogador de CS recebe uma ano. Eu recebo 400 mil. Lá não estava assim, não, velho. Qual o botão esperto falar aqui? Sim, vamos lá, vamos lá. Oh, mano, estou dizendo o carro. Vou botar o carro, mano. Sai da frente, da frente.